Estamos aqui com o prefeito da menor almoço, Carvalho. Prefeito, o que você pode estar falando sobre as obras que estão sendo desenvolvidas no intervalo? As obras, na verdade, eram paradas agora. Com essa mudança de governo, todas as obras ficam com dificuldade no final mesmo. Mas nós estamos com duas creches lá que não parou. A gente está dando continuidade nessas obras. Com dificuldade, o dinheiro vindo do FED, mas aos poucos está vindo e a gente está dando continuidade. Tem projetos lá de a vossa cidade, a pauta, o nosso amigo, também que já vai estar chegando, já está feliz. Mas só você, a felicitação, já está tudo resolvido. E aos poucos a gente vai, de ano, para ver, nós vamos voltar a vossa cidade.